É a maneira de conduzir isso, é por isso que eu falo que é construção, quer dizer, você ir na reunião de pais, porque eu canso de ouvir isso, a professora dizendo, agora mandam a babá ou mandam a babá no pediatra com a criança. Como assim, entendeu? Como assim? Você tem filha, você ia mandar babá com a filha no pediatra. Não é uma coisa meio louca, mas é uma coisa que virou um... O que eu estou chocada é que não é mais um estranhamento, entendeu? É um comportamento que pode ser absolutamente normalizado. Como assim? Você não pode querer lá no futuro ter uma pessoa com caráter sólido, com valores muito firmes, se você não construir esse caminho, você não acha? Eu acho, principalmente, que a gente tem que considerar que uma criança, ela não só ouve o que você diz, ela sente o que você é. Criança, adolescente, são muito sensíveis a esse campo emocional, eles percebem a incoerência de uma maneira muito fácil. Para eles é muito fácil perceber que você está falando uma coisa e que, de fato, você é outra. Esse nível de incoerência vai fazer com que você perca a autoridade para cobrar as coisas que cobrem. Se você tem consistência, se você é aquilo que você exige da criança e do adolescente, você tem essa posição, você tem essa autoridade. Se não, não vai ter validade. Não vai ter credibilidade, não vai ter confiança, não vai ter condições de cobrá-la de muita coisa. Então, educar é um sacro ofício, um ofício sagrado de ser para que outros possam ser através de nós. Senão, a educação não é eficaz. Falta de integridade, de coerência é muito perceptível para uma criança. Tem aquela frase famosa que é assim, desculpe, eu não pude ouvir o que você disse, as suas ações falavam tão alto que... Desculpe, suas ações falavam tão alto que eu não pude escutar o que você disse. É, porque o exemplo é muito importante. Mas a gente tem no nosso país uma educação muito desigual também, como a situação econômica. Uma situação toda muito desigual na educação. Mas também não basta você colocar num colégio classe A, A, A. A criança pode saber, sair falando outra língua, duas línguas. Mas ela pode também, se você não contribuir. É isso que eu acho que tem que ter essa conexão, tem que ter essa ligação. Família, escola, família, educação. Educação passando pela família. Se sente isso, que os seus alunos que chegam para estudar filosofia são jovens? Nós temos vários jovens. O que eu percebo é que muitas vezes os pais ficam até se sentindo um pouco sem alternativos. Não sei se vocês lembram quando houve aquele escândalo da bolha imobiliária nos Estados Unidos, que todos os que provocaram aquele escândalo eram cabeças laureadas em Harvard, em Stanford, em grandes universidades. E os pais começaram a ficar, houve até um artigo na época muito interessante, que foi escrito, dizendo para onde eu mando meu filho agora, se esses grandes títulos, esses grandes nomes, não são capazes de garantir que uma pessoa seja sequer honesta. Ou seja, você tem mais quantidade do que qualidade. É um aprendizado de vida que é fundamental que os jovens recebam, que as crianças recebam. Eles precisam ter referenciais humanos para seguir. As sementes de grandeza no homem necessitam de uma referência, de uma imagem, para florescer e germinar. Isso dizia epíteto. Ou seja, hoje nós temos a educação mais como acúmulo de informações do que propriamente como formação. Esse é um elemento que a gente tem que levar em consideração também, o nosso modelo de educação. Eu acredito que antes que a criança comece a fazer as primeiras continhas, ela já teria que ter um ensinamento de lealdade, de honestidade, de solidariedade bastante consistente. A informação tem que ser colocada em mãos que já tenham condições de manipulá-la de forma moral. Quem vai administrar tamanho poder, tanto conhecimento? Quem é a pessoa por trás de toda essa máquina, essa estrutura? Exato. Porque o conhecimento dá poder. E se não há uma estrutura moral para esse poder, ele se volta contra a sociedade, contra a própria pessoa. Contra a própria pessoa. Porque eu vejo muito mais as pessoas mais perigosas do mundo, as pessoas que mais disseminam o mal, como também vítimas do próprio processo. Muitas vezes a gente consegue ver com clareza que elas sofrem muito dentro daquele... Não conseguem sair, né? Ficam uma coisa meio... Presas ali naquela roda de rato ali, né? Correndo ali em torno daquele negócio, fazendo mal. E o meio também... É um rabo de dedo. É, meio que fica preso. A grande maioria das vezes, assim, que a gente vê é uma biografia de uma pessoa... Sei lá, os maiores ditadores, assassinos da história, da humanidade. O cara estava o tempo todo com medo de alguém puxar o tapete dele, de matar ele. Então ele estava o tempo todo com medo, o tempo todo escondido. Imagina como é que deve dar trabalho. Se administrar uma empresa pequena já dá um trabalho enorme. Imagina você ter um monte de laranja espalhada pelo mundo, né? Administrando contas bancárias, fantasmas, com um monte de... Isso deve ser um inferno, né? Deve dar muito trabalho, deve ser muito ruim viver assim. É, uma vida de uma infelicidade extrema. Mas eu insisto naquele ponto que eu tinha falado para vocês. Se a gente for pegar os grandes crimes, aqueles que entraram para a história, aqueles processos de massacre, de genocídio, não foram feitos por pessoas que não tinham escolaridade, que não tinham cultura. É um trabalhão administratura, uma quenária. É mais tritório, é tudo mais triste. A gente pensa, bom, a violência vem da falta, da desigualdade social. Não, porque onde você tem altos níveis de informação, você está tendo também uma violência, talvez, de um quilate maior. Então não se trata... Claro que tem que acabar com a desigualdade social, isso não tem nem o que discutir. Mas eu acredito que não é só isso. Nós temos que ter uma educação voltada para a formação em valores, cada vez mais. E desde a escolinha, não é? É ali que constrói. Eu acho que constrói a questão do meio ambiente, acho que constrói a questão do caráter, de ser leal, devolver o lápis do coleguinha. Desde essas coisas mais simplesinhas, você não pode estar com essa borracha, porque de onde que apareceu essa borracha? Porque é do fulaninho, não pode, tem que devolver. Essas coisinhas e todos os temas transversais da educação no Brasil podiam ser adotados na escola. A questão do lixo, a questão da água, a questão do respeito aos animais, a questão do respeito humano. Isso tudo, não é? Podia ser, é tudo tema transversal, já chama tema transversal, já não é para não se envolver muito. Eu já me irrito muito com isso, com essa coisa. E de novo, educação financeira, por exemplo, é uma coisa que deveria ter em todas as mulheres, em todas as comunidades, não vem com esse papo para cima de mim, de que, ah, esse é coisa de rico, não é. Não é, não é? Porque a pessoa que acorda às cinco da manhã, fica rala na condução, vai trabalhar, ganha uma miséria, estica aquele dinheiro. Essa pessoa tem que ter educação financeira. Isso tinha que, a criancinha que está na escola pública, tinha que ter acesso a isso. Você não acha? Com certeza. Eu fico indignada de não ter, de ter gente contra. É como o marco do saneamento, é como alguém pode ser contra. Eu tenho esgoto e você não vai ter. Como assim? Entendeu? Em outro dia, eu vi um vídeo seu. Eu fico furiosa com essas coisas. Porque uma coisa interessante das redes sociais, você já gravou milhares de, centenas de milhares de horas de conteúdo, e isso está tudo na internet. E esses algoritmos vão selecionando os cortes, editados por pessoas, mas de acordo com o que ele imagina que a gente queira ver. E aí, outro dia, eu me deparei com um vídeo seu falando sobre a fofoca. Como é perigosa, como é perigoso o hábito de consumir fofocas e isso é um tipo de sabedoria tóxica. São coisas que você não tem o direito de saber. Porque, né, coisas que foram disseminadas sem a permissão dos devidos agentes ali, né, dos objetos. Você não precisa, né, queira. E como a gente pode, igual falando de educação financeira, essa coisa de gastar dinheiro à toa, ou de comer mal, ou de administrar mal à saúde, como a fofoca e essa obesidade intelectual, isso causa as consequências nefastas, assim, pra gente. Como é que a gente pode reverter essa tendência de achar normal consumir fofoca que é o mainstream, assim, a produção cultural acha normal? Como é que a gente substitui isso? Como eu falei pra você, se você tem um propósito, tem uma missão, você sabe fazer escolhas. Imagine que eu convença vocês dois a construírem junto comigo uma távola redonda, que nem a do mito do Eatu, pra colocar aqui na sala. Nós já temos uma missão, vamos construir uma mesa. Aí nós vamos a um mercado, nós sabemos o que selecionar. Vamos comprar madeira, vamos comprar um serrote, vamos comprar pregos, martelos, não vamos comprar guarda-chuva, nem pé de pato, nem roupas, nem nada disso. Eu sei fazer escolhas, por quê? Porque eu quero construir alguma coisa. Eu tenho um espírito de missão. E esse espírito de missão, que é o propósito humano, me dá discernimento pra fazer escolhas. Numa vida onde as pessoas não querem construir absolutamente nada, não tem um foco de que é que elas estão fazendo aqui. Como fazer escolhas? Como escolher que essa informação é válida e essa não? Isso me interessa e isso não me interessa. Elas acabam sendo arrastadas pelo que todo mundo faz. Eu acho incrível que hoje às vezes é considerado certo, honesto, íntegro, aquilo que todo mundo está fazendo. Sem nenhum crivo moral, sem nenhum crivo de valores próprios. Então, se você não sabe onde você quer chegar, não tem um espírito de missão, você não tem como fazer escolhas. Eu não sei se isso é irrelevante ou relevante. Eu não sei onde eu quero chegar com isso. Como eu vou escolher? E o tempo todo estamos fazendo escolhas. O que pensar a cada momento, o que sentir, o tempo todo estamos fazendo escolhas. Se não sabemos o que queremos construir, vamos escolher banalidades, irrelevâncias, fofocas, fake news, seja lá o que for. Um, dois, três, gravando. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa que está no YouTube Leda Nagli esperando por você. Essa série hoje, Nagli, o Encontro de Gerações está imperdível. Vale a pena conferir. Com certeza. Se Deus quiser. E aí,